Quando a gente fala assim, vamos regionalizar as nossas ações, as nossas ações estão regionalizadas no âmbito municipal, não é nem por região, é por município. Então, chegar num município desse e conversar com aquelas pessoas que a gente já teve contato, já discutiu, ir para outros grupos, como você falou, é no bairro mesmo, conversar com a dona de casa, com o trabalhador. É interessante a gente ouvir aquilo que a gente ainda não fez, onde a mão do Estado ou da própria Prefeitura não chegou. Eu tenho tido uma receptividade muito boa, uma conversa tranquila, boa, expectativa. Eu acho que a política, ela está deixando de ser menos fake, ela está sendo mais olho no olho, mais verdadeira, no sentido de a gente se colocar de uma maneira direta com esse eleitor ou com as lideranças que estão presentes. Então, eu tenho sentido, sim, uma receptividade muito boa, uma conversa franca em todos os municípios por onde eu vou.